A bola, Piqueires, que prenderá para o Danilo, já liga a jogada vem, que linda a bola para o Veiga, ele não perde, ele não perde, ele não perde! Gol! Dudu! Palmeiras! Rafael Veiga! Dudu! Dudu! Dudu de primeira para ele, entrou na cara do Nova Show, campeão, a balada lá na bochecha, a balada lá na bochecha, a direita da rede, o Verdão abre o placar do jogo, tinha que ser ele, tinha que ser ele, Rafael Veiga! Com a emoção maior do futebol e a seleção Rafael Veiga, que você proporciona a torcida do Verdão, a torcida tricampeã da Libertadores da América, aí na bochecha, na bochecha, no detalhe, da tela da Band pra fazer, Edmundo Veloso, o Verdão merecidamente na frente, e um gol maduro! Primeira, que toque do Veiga, para o Dudu, olha o Verdão, já desce o Dudu, com perigo, ele vai bater a gol! Lindo, 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 minutos de jogo no segundo tempo olha o Veiga, olha o Veiga o toque de letra é do Veiga, deixou na saudade a marcação do capitão Astrar, aí sobrou pro Dudu ele bateu forte, forte na bochecha, a bola dá na bochecha, direita da rede, entra no fundo do gol, do, 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 do do, 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 do pro Verdão, 2 a 0 pro Palmeiras, 2 a 0 pro Verdão, é o futebol do Egito conhecendo o futebol brasileiro na conta do Palmeiras, que balada do Dudu! O Loft ainda toca na bola, Edmundo, Veloso, Veloso, Edmundo, vibra, 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 vibra e canta a torcida palmeirense! Rafael rouba a bola, joga no Piqueiresse, pra Danilo, pra Rony, de primeira, que bolão pro Veiga, cada cara vai fazer! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Rafael Veiga, 23, a camisa dele! Que bola do Piqueiresse pro Danilo, do Danilo, pro Rony, o Rony, o Dudu, de primeira, pra Rafael Veiga, na cara do goleiro! O Rafael Veiga é muito bom de bola, o Rafael Veiga tá pedindo passagem na seleção em ano de Copa, o Rafael Veiga bateu cruzado, tem uma chance para o Loft, sai na frente, Verdão, avante, palestra, escope aquilo, a vitória é nostra! Linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, que é a maioria não, Rayan, que tá vibrando muito! Bora, Verdão, bora, Verdão, bora, Verdão, bora, Verdão! Um pro Palmeiras, zero pra Wally, de pé em pé, Alexandre Lozete, que gol maravilhoso do Palmeiras, que passe do Dudu maravilhoso! Vem o Palmeiras pra puxar contra-ataque, que bolão maravilhoso do Veiga, lá na direita pra Dudu, o Rony se manda pelo meio, Dudu, com espaço, Dudu bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Dudu, sete a camisa dele! Outra vez, uma jogada espetacular, contra-ataque iniciado pelo Rony dele, pra Rafael Veiga, o Veiga de primeiro, jogou pro Dudu, e não tinha lateral pra marcar o Dudu! Os caras tão malucos que não tinha o lateral pra marcar o Dudu! O Dudu avançou, pico da área lá do direito, o Dudu bateu, canudo lá na gaveta, cruzado! Nenhuma chance, outra vez pro Lótfi! Surge o alvo verde imponente no gramado em que a luta o aguarda! Avante, palestra! Desculpe aquela vitória, Nostra! Dois pro Palmeiras! Zero pro Wally! É o de primeira pingou, pra Piqueires, Piqueires, agora pelo meio pra Danilo, Danilo a Dudu! Boa, boa, lá no Veiga, penetrou, bateu! GOOOOOOOL! 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 Sendo o verde, Rafael Veiga, olha o look, pode dar a tranquilidade, a estabilidade, a certeza e a confiança, a torcida no Palmeiras, o maldito no Mundial, Veiga, Rafael Veiga, espetacular, a torcida no Palmeiras, solta a voz dos Emirados Árabes Unidos, o coração palmeirense pulsa forte e a bondade, grita forte, grita com esperança, a torcida no Palmeiras e a bondade, Rafael Veiga, Rafael Veiga para a história, veiga, 40 minutos no primeiro tempo, essa já foi ali, é gol do Palmeiras que pode abrir o caminho, já era, já era, já era, veiga, bola na rede, o Palmeiras sai na frente, Veiga, Palmeiras 1, 0 para o balão, Arlevan! Guarda Zé, Rafael completa, Piqueneus, Piqueneus de primeiro agora para Rony, olha a Veiga, pega de primeiro pela direita para Dudu, encaixa o contra-ataque, vai Palmeiras, vai Palmeiras, olha o Dudu, implanteu, olha, bateu, golaço! Gol! Espetacular de Dudu, que categoria, o pequeno monstro do Palmeiras, o pequenino que se agiganta nas grandes decisões, é dele, é dele, é ele, Dudu, 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 solte a sua voz, comemore muito o torcedor do Palmeiras, mas esse grande momento, mais um momento histórico, um gol maravilhoso, espetacular do pequeno gigante Dudu, o monstro, o pequeno monstro do Palmeiras, chacoalhando a rede, faz o segundo gol em cima do Alarly, 4 minutos, etapa final do jogo, o Palmeiras mais perto da decisão da Copa do Mundo de Clubes, essa, essa já foi ali, já era, já era, já era, tudo estampa no placar de Abudani, Palmeiras 2 ao Alarly, 0 e vai! Pô, a bola pra Piqueires, Piqueires ali faz o domínio, com o Danilo esticada, com o Dudu na cara do gol, venga, faz, bateu pro gol, é gol! Com energia! Gol! 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 É! Palmeiras! Dudu! Toque de primeira tinha condição sim, porque o outro lá tava dando, ele bateu a área, anda em perna direita! Não é a forte dele, mas de perna direita ele enfia pro fundo do gol do left! Aberto o placar! Palmeiras 1! Venga, 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 venga! A camisa 23, Palmeiras 1 Ao Agli, zero O detalhe é só seu, Zé Mistério E o rasga, tira o Piqueires, pode dar contra-ataque Perdi o Mevardão, ligação, bola Calcanhar, aí sim, Duveiga pra ele Pra Dudu, Dudu vai indo, vai embora Vai invadir a área, invadiu Agora bateu pro gol Com energia Gol 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 É do Palmeiras Toque de calcanhar do Vega De primeira, o Dudu praticamente no meio de campo Ele foi levando, foi indo, foi invadindo Do lado direito, bateu forte No ângulo do goleiro Que esse jogo, mas nada pode fazer Dudu, Dudu Dudu, camisa número 7 Palmeiras 2 Ao Agli Zero, o detalhe do gol É só seu, Zé Mistério Ali tentou sair aqui com a Aft Aperta a bola pra Piqueires de lado Vem Palmeiras, letal, rápido Veiga calcanhar pra Dudu, avança Rony vem pro comando, Dudu leva Na direita, tá na área, pode bater, pode bater Regulação Goool 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 vira um golaço, é do Verdão, Palmeiras rápido, Danilo, veiga, um leve toque de calcanhar, Rony partiu, puxou a marcação, Dudu leva na grande área, no pico da grande área, ele invade, ele olha, ele vira um ângulo e dá na gaveta uma porrada, uma porretada, no meio do gol, batando o goleiro, subiu e entrou, Dudu, craque, o Sonic Verde define a vaga do Verde no Mundial de Clubes, Dudu, Dudu, a esperança que pulsa no estádio Al-Nayan e no Brasil inteiro, Palmeiras grande, Palmeiras tricampeão da América, perece respeito, porque o futebol brasileiro tem história, o futebol brasileiro tem tradição, é a construção que faz do Palmeiras o clube que é, Dudu, Dudu vai pra rede, assina na Band News FM. Aqui é o Dudu, dedico esse gol à galera ao Viverjo na sintonia da Band News FM. Palmeiras, minha vida é você, aquele abraço. Aqui é Brasil, aqui é Palmeiras, Maurício Ferreira. Rafael trabalha com o piqueires, apertado, ele faz o tapa no Danilo, Danilo no Dudu, de primeira pro Veiga, de cara pro gol, bateu, é gol, é gol, é gol. Gol, é do Palmeiras. Rafael Veiga, na saída esperta, não tinha impedimento, no passe magistral, Dudu, de pé direito. Como foi pra tirar o Verdão da fila em 93 O canhoto de pé direito O guardou no cantinho do goleiro Lotfi A rede balança A torcida canta, vibra Meu coração se alegra E o Verdão tá na frente Rafael Veiga O nome do gol Tá na frente Verdão Tá na frente Verdão Bastou uma chance pro Palmeiras guardar Ronaldo Brilhou Na boa, na bola Deixou com Rony, Rony no Veiga Veiga no Dudu Três contra três Dudu na direita Carregou, invadiu a área Dominou, bateu pro gol Pro gol, pro gol, pro gol, pro gol Bola Laço O Baxola da Infernal Um contra-ataque mortal O Rony rolou pro Veiga O Veiga de primeira Devolveu Assistência pro Dudu Ele carregou Mirou no ângulo Encheu o pé Mandou pro fundo da rede Uma bomba A rede balança A torcida canta Vibra Meu coração se alegra E o melhor do jogo Fez o melhor pro Palmeiras Amplia o placar Segura essa Que eu quero ver Lotfi A rede balança A torcida canta Vibra Meu coração se alegra E o Verdão faz o segundo Ronaldo Estadual Así por ejemplo Fue suplente Weberton La soltó Dudu Se viene Gustavo Veiga ¡Está gol! ¡Gol! ¡Del Palmeiras! Rafael Veiga Rafael Veiga Señoras y señores Habilitadísimo Partiu a la espalda De los defensores Gran toque de Dudu Se abre la historia De esta semifinal En Abu Dhabi Rafael Veiga Definió Y en el final Del primer tiempo Gana el representante Sudamericano Palmeiras 1 Rafael Veiga Al alicero No pudo Dieng Deja a Rafa Veiga Lindo lujo Para Dudu Con confianza Rafa Veiga Dudu Espera a Ronnie Va Dudu Dudu ¡Gol! ¡Qué golazo Dudu! ¡Gol! 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 ¡Del Palmeiras! ¡Golazo de Dudu! ¡Qué pedazo de gol hizo Dudu! Señoras y señores Señoras y señores En el comienzo del segundo tiempo Le da un martillazo A esta semifinal Dudu El toque Espectacular En la mitad de la cancha Lo dejaron conducir Y definió arriba Dudu Señoras y señores Palmeiras 2 Palmeiras 2 Al alicero En la mitad de la cancha 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 El al alicero El al alicero En la mitad de la cancha El al alicero